Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes. O Enio Assis aqui com vocês para a gente falar hoje sobre o Clube do Remo, informações aí. Você vai ficar contente com algumas informações aqui, hein, torcedor. Fica ligado aí que a gente vai trazer as informações para vocês. Mas antes eu peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, vamos sortear três camisas da Volt para vocês. Então se inscreve aí, compartilha nossos vídeos. Você que já é inscrito aqui, deixa seu like aí para fortalecer nosso trabalho no vídeo. É muito importante para os nossos vídeos chegar a outros remissos também, que possam curtir o nosso trabalho, né? Assim como você. Se você comprar um carro, está no lugar certo. A ST12 Veículos tem maiores condições para você adquirir seu veículo. Veículos seminovos aí, com aquele preço especial para você, tá? Sem aquela burocracia, aceitam financiamento, financiamento aprovou, eles liberam o veículo para você. E você ainda vai ganhar mil reais de desconto. Está esperando o quê? Vai lá na ST12 Veículos, diga que você é inscrito na gasolina e ganha aí seu desconto. Se você também quer comprar um óculos e quer ganhar aquele desconto, você também está no lugar certo. A Ediótica tem as melhores lentes e armações do mercado para aquele preço especial. E você ainda ganha aquele desconto por ser inscrito na gasolina. Vá lá, você consegue fazer seu exame também pela Ediótica. Atendimento top lá da equipe da Ediótica. Então vai lá, diga que você é inscrito na legado e consiga aí também o seu desconto. E para você aí que quer patrocinar nossos vídeos, é bem simples. É só entrar em contato com a gente lá, o Legado Azulino, tudo junto lá no Instagram. Entra em contato com a gente, manda mensagem lá que a gente responde vocês, tá bom? Então meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Rapaziada, daqui a pouco será confirmado que o rival vai jogar a Série C 2022. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso lá no LA Esportes. Se você não conhece o LA Esportes, o link está aqui na descrição. Vai lá, dá uma curtida lá nos vídeos, bacana. É o canal secundário do Legado aí. Mas aqui a gente vai começar falando sobre os ingressos, né meus amigos? Ontem eu avisei aqui no canal, quem avisa é amigo ele. Não quiseram seguir o conselho do N, não compraram o ingresso. E os ingressos promocionais se esgotaram. Agora só ingresso no valor normal. Mas se você ainda quer comprar seu ingresso, vá lá nas lojas do Remo, né? Ou no dia lá, compre na bilheteria o ingresso do clube do Remo para o jogo, tá bom meu amigo? Entre Remo e Londrina. Não sei se no dia ainda vai ter ingresso, hein? Do jeito que as coisas estão aí, meu amigo, vai esgotar tudo. Tudo, hein? E o Remo aí, um time que merece esse apoio. Os caras deram a vida contra o Cruzeiro, jogaram muita bola contra o Cruzeiro e merece o seu apoio, torcedor. Então vai lá, grite. Ou apoie esses caras aí, que esses caras estão merecendo o nosso apoio. Quando é para criticar aqui, a gente critica, meu irmão. Quando é para elogiar, a gente também elogia aqui sem problema nenhum. Isso aqui é um canal do torcedor, um canal em prol do clube do Remo. Bem, falando em adversários, amanhã a gente vai trazer um compacto do Londrina. Mas só para informar vocês que o Londrina ontem derrotou por 2x0 o Confiança. E tem um jogador no Confiança, cara, que me chamou muito a atenção. E eu espero que os diretores do clube do Remo, rapaziada que acompanha lá o scout, né? Se é que tem scout no Remo. Mas pelo menos a rapaziada que acompanha o departamento de futebol, deu uma olhada no lateral esquerdo, João Paulo. Acho que é João Paulo, lateral esquerdo, Confiança. Muito bom de bola, tá? Confiança, praticamente aí caindo. Tem um jogador também no Brasil de Pelotas chamado Rildo. Esse Rildo sim é bom, lá do Brasil de Pelotas. Então, vocês já começam o planejamento para o ano que vem, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas se o Remo conseguir vencer, a gente já começa aí com outro padrão. Se o Remo venceu o Londrina, na terça-feira, a gente já começa com outro padrão de vídeos aqui. Já pensando na temporada 2022. Porque praticamente o Remo vai sacramentar a sua participação, a sua permanência na Série B de 2022. Série B de 2022 que pode ter o Grêmio, hein, meu amigo? Grêmio hoje assistiu o jogo. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio foi derrotado em casa de forma trucidante. Palmeiras jogou mais no psicológico dos caras do que mesmo no futebol. A situação do Grêmio, cara, é muito complicada. Se eu fosse gremista, eu estaria muito preocupado com o time do Grêmio. Porque a chance do time disputar a Série B de 2022 é muito grande. E a Série B com isso, meu amigo, vai ficar mais difícil, pelo menos na minha opinião. Vasco, Cruzeiro, Grêmio, são clubes que podem jogar a Série B de 2022. Pode cair Bahia, pode cair Esporte. Então, meu amigo, é importante que o Remo tenha um plantel bom. Sobre o Londrina, o time que nós vamos enfrentar aí na terça-feira. O time venceu 2x0 confiança. Resultado, na minha opinião, surpreendente. E não será um adversário fácil. O Londrina, assim, engana você que acha que o Londrina será um adversário fácil. Mas eu acredito que se os jogadores do Remo jogarem concentrados, com raça, com vontade, como jogaram contra o Cruzeiro, a gente não perde pro Londrina em casa. Não perde. Agora, se jogar com aquela moleza, com aquela falta de vontade que jogou contra a Ponte Preta, aí qualquer adversário, meu amigo. Acho que até a Murcura ganha a gente, com esse time horroroso aí, ganha a gente. Porque o que ganha, mano, no futebol, é vontade, cara. Não adianta. E quando você veste a camisa do Remo, você tem que demonstrar a vontade e raça em campo, cara. O torcedor gosta disso. Jogador raçudo, jogador com vontade. E eu tenho certeza, meu amigo, que a maioria dos torcedores aí gostam de raça, né? Porque a raça é uma marca do clube do Remo há muito tempo, há muito tempo. Agora, pessoal, vamos falar dos jogadores, né? É importante que a gente relembrar que o Vinícius estará à disposição do Felipe Conceição para o duelo contra o Londrina. E aí eu quero saber a sua resposta, meu amigo. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Quem você colocaria no gol do clube do Remo? Thiago Rodrigues ou Vinícius? Você sacaria o Thiago? E para colocar o Vinícius, que é o goleiro titular, que é o paredão? O Thiago também é um paredão, hein? Quero saber sua opinião. Vou dar a minha aqui, mas eu quero saber sua opinião também, que é muito importante para a gente aqui. Bem, o Vinícius é um ídolo incondicional, tá? Na minha opinião, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, está sim entre os maiores ídolos da camisa do Remo, está entre os maiores goleiros da história do Remo, isso aí sem dúvidas. Tanto é que o cara é vereador. E não só isso, se nós estamos hoje na Série B, é muito graças ao Vinícius. O Vinícius tem uma história muito bonita no Remo. Uma história de amor à camisa, o cara já treinou até no Natal. É um respeito total que tem por esses goleiros. Não só como goleiro, mas como pessoa também. Ele demonstra ser um cara muito simples, um cara muito gente boa. Porém, eu sou justo. Eu sou justo. O Thiago está comendo a bola no gol, meu irmão. O Thiago está jogando muito. Não é brincadeira não. O Thiago, na minha opinião, depois que o Vinícius parar, é o goleiro que vai assumir essa meta aí. Dificilmente outro goleiro tomará o lugar do Thiago. E além disso, o Thiago tem uma virtude. Eu não falo que é um defeito do Vinícius. Eu falo uma virtude do Thiago. Porque o Thiago é pegador de pênalti, né? O Thiago pega pênalti. Então, na minha opinião, eu manteria o Thiago. Para mim, joga quem está melhor. O Thiago demonstrou competência, demonstrou qualidade para defender a meta do gol azulino. E substituiria o Turo Vinícius, que também é um grande goleiro. A gente tem um privilégio, cara, de ter o Vinícius e o Thiago brigando. A gente está na dúvida. Olha só o privilégio no gol. Pelo menos no gol, né? Eu queria que fosse no time todo. Mas olha só o privilégio que a gente tem. A gente está na dúvida. Qual o goleiro que a gente coloca no goleiro no gol titular? Tenho certeza que as respostas aqui não serão iguais, tá? Muita gente vai optar pelo Thiago. Muita gente vai optar pelo Vinícius. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui seu comentário. Eu quero saber. Bom, sobre dois jogadores, né? O Rafinha, ele treinou, só que sentiu e voltou para o Naspe. Já o Eric Froese estava em fase de transição. Sentiu e voltou para o Naspe. Pelo visto, cara, esses caras aí dificilmente voltarão logo. Talvez voltem só lá para o final da temporada ou talvez nem voltem. Infelizmente, são dois jogadores aí que, na minha opinião, estariam ajudando muito a equipe. Principalmente o Eric Froese, que quando saiu fez falta. Agora o Felipe Conceição está conseguindo ajustar o time sem ele. Mas é um jogador que deixa muita falta no time do Remo. Pode comemorar, torcedor. Pode comemorar porque o Remo conseguiu o efeito suspensivo, tá? E o Vitor Andrade, nosso atacante, estará à disposição para enfrentar o Londrina na terça-feira, tá? Para quem não lembra, o Vitor Andrade foi suspenso para aquela entrada lá no Pimentinha por dois jogos. Porém, um ele já cumpriu e teria que cumprir outro. Mas o Remo conseguiu, na justiça, o efeito suspensivo. E o Vitor Andrade estará à disposição. Quanto mais jogadores nós tivermos à disposição para esse confronto, melhor ainda. E o Vitor Andrade, pessoal, muita gente... Ah, o N não solta bola, é um cara que está delegando muito a bola. Mas, cara, eu prefiro o Vitor Andrade que o Matheus Oliveira. Eu, eu estou falando por mim, tá? Na minha opinião, o Tocantins é tipo o absurdo do outro lado. Mas o Vitor Andrade... Eu não vi o Vitor Andrade na direita, cara. Eu só vi o Tocantins na direita. Por que não tenta colocar o Vitor Andrade na direita? Não seria interessante, né? Mas eu quero saber sua opinião aqui. Você manteria o mesmo time? Porque, lembrando, muita gente fala... Ah, o N, mas o time está ganhando não se mexe. Pois é. Mas não foi o time do primeiro tempo que ganhou o jogo. O time que ganhou o jogo tinha Marco Jumi, tinha Ronald, tinha Jefferson. Então, não foi o time do primeiro tempo. Só lembrando você, tá? Você que é defensor aí de manter o time. Eu não acho que aquele time jogou perfeitamente bem. Marcou bem. Alguns jogadores se destoaram na marcação. Já falei sobre deles aqui. Mas o time, assim... Pelo menos nas laterais ali, né? Com o Tocantins e o Matheus Oliveira cumpriram a função muito bem. Mas eu quero saber sua opinião. Não, você deixaria Matheus Oliveira ou colocaria Vitor Andrade no time? Eu, sinceramente... Pelo menos o meu ataque é Vitor Andrade de um lado e Tocantins do outro, tá? Matheus Oliveira para o segundo tempo no lugar do G2. Eu acho que o Matheus Oliveira rende muito mais na posição do G2. Mas quero saber sua opinião. Então, meus amigos, é isso, tá? Muito obrigado. Tenha um ótimo final de domingo. Amanhã voltaremos aqui com a programação do Legado, tá? Aqui no Legado. Traremos para vocês aí a ficha técnica dos dois times para o confronto de terça-feira. E terça-feira, você sabe, aquele live aquecimento, live intervalo, live pós-jogo dos jogos do Clube do Rio. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Tenha um ótimo domingo. Até a próxima. Tchau. Tchau.